Uma medida proíbe a distribuição e a venda do pescado da região da Foz do Rio Doce por causa do risco de contaminação. A decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abrange parte do litoral do Espírito Santo. O Rio Doce foi atingido pela lama tóxica em novembro do ano passado, depois do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana.